Fala galera, Elevelto Alves na área, mais um vídeo começando aqui no canal, e aí cara, se você não é inscrito aí né, já se inscreva aqui no nosso canal, já deixa seu like, já comenta, já compartilha, já diz aí o que você tá achando dos vídeos, o que precisa melhorar, aí vamos trocando essa ideia, que essa aqui é a ideia principal do canal né, passando essas experiências com o golzinho quadrado aqui, e vocês passando as experiências com o golzinho quadrado aqui, e vocês passando as experiências com o golzinho quadrado aqui, e a experiência de vocês também, beleza? Fazendo um vídeo pra vocês hoje aqui galera, é uma coisa acho que na verdade bem simples, que quem tem um gol quadrado provavelmente já passou por isso, ou quem tiver um carro mais antigo, pode acontecer também, não sei se nos outros modelos de carros mais antigos acontece, que é a situação de quando você pega e trava o volante aqui do teu carro, aconteceu comigo muito tempo atrás, acho que os primeiros dias que eu peguei o golzinho né, eu peguei e tirei ele da garagem e movimentei ele, certo? Certo? Deixei ele aí na posição tá, e tirei a chave do contato, não sei por, tirei a chave do contato né, e girei de novo o volante, fechei o carro e fui pra dentro, a tarde eu fui pegar o carro né, fui pegar e tentar aqui é, movimentar o volante e nada do volante virar né, aí eu falei caramba, o que aconteceu que travou esse volante? aí que eu fui descobrir né, que você tem que tacar a chave no contato, pra ele pegar aqui e destravar o volante, porque acontece isso ó, se você tiver o volante ali, se você virar o volante na verdade, sem a chave estar no contato, sem a minha chave ali ligada, virada né, ele acaba travando o volante, entendeu? tanto se você virar pro lado esquerdo ou pro lado direito, ele pega e trava o volante, aí pra você destravar assim e colocar, de novo ali a chave, virar a meia chave e virar de novo ele pro lado que você teria travado, certo? então fazendo esse vídeo aí, porque as vezes acontece com você, bate no desespero e você não sabe o que aconteceu, aconteceu com o meu irmão também, ele vai ver esse vídeo, vai dar risada, que ele vai lembrar uma vez ele tinha pego o goletinho pra ir, acho que foi no shopping também, aí ele pegou, parou o carro no shopping né, saiu, aí de noite me mandou mensagem, me ligou na verdade desesperado ah, teu carro que travou o volante, como é que destrava, não sei o que aconteceu, não fiz nada, só parei o carro e desespero, eu tive que explicar pra ele né, carro mais antigo né tem que colocar a chave ali, virar ela de novo pro lado do volante pra destravar, aí ele conseguiu e veio não sei o porquê que acontece isso tá galera, se vocês souberem me dizer também, comenta aí embaixo né, eu não sei se posso dizer se é por segurança pra você sair do carro, pegar e travar o volante, não sei, não posso te garantir isso pra vocês, mas eu sei que acontece se vocês saberem o motivo, porque acontece, comenta aí pra deixar registrado aí, pra eu também saber e as outras pessoas que viram o vídeo também ficar sabendo, agora eu vou mostrar pra vocês, como que é o processo de travar o volante, certo, e como é o processo de destravar o volante, quando ele acontecer essa situação, beleza, fique comigo até o final do vídeo galera então galera, vou mostrar pra vocês aqui agora, como é que ele acaba travando o volante né, se você virar ele, se a chave está ali no meio, na meia chave girada ali no contato, a chave está aqui comigo tá galera, vou mostrar pra vocês ela aqui ó, entendeu o que vai acontecer, ó, que eu virar o volante aqui, vocês vão ver que ele vai travar, vou virar ele pro lado direito né então a chave não está no contato, virei a chave ó, vocês escutaram o barulhinho que ele fez ó, ele acaba travando o volante entendeu, aí pra destravar o volante, o que você tem que fazer, você tem que colocar ali a chave no contato virar meia chave, e virar meia chave e virar o volante junto pro lado que você havia travado ele como foi pro lado direito ó, virei junto pro lado direito, meia chave, destravei ele ó, agora destravou a chave está no contato, se eu virar ela pro lado direito ó, você pode ver que a meia chave tá virada ó pode ver que ele não trava, entendeu, ó agora fazer o pulado ao contrário, agora pro lado esquerdo ó, vou virar a chave pro lado esquerdo a chave não, o volante pro lado esquerdo, vocês vão ver que ele vai travar também vou ver se vocês conseguem escutar o barulhinho dele fazendo essa trava ó, ó, travou o volante olha onde que está a chave, está aqui comigo, então galera, quando acontecer com vocês isso aí você tem que colocar a chave no contato, virar a chave pro lado onde que você travou o volante e virar meia chave junto, ó, destravou, entendeu, ó, ó, destravou, e a chave no contato beleza, então galera, então é só pra deixar pra vocês aí, se acontecer com vocês algum dia com o carro antigo, ou o próprio Gol ou algum outro carro, né, se acontecer essa situação de travar o volante, é por isso que acontece, não sei o motivo, se é pra alguma segurança ou porque acontece que ele trava o volante, mas se acontecer, faz destravar dessa forma você coloca a chave novamente, vira a meia chave e vira o volante junto pro lado que você havia travado aí ele acaba destravando o volante, aí é só ligar o carro normalmente beleza, então galera, valeu, falou, até o próximo vídeo, tchau, tchau